Aqui é uma roçadeira Steel FS220, um excelente equipamento, é um equipamento aqui praticamente profissional e ela aqui está pronta para ser usada como roçadeira, depois nós vamos fazer a adaptação aqui para colocar a enxada rotativa Então nós vamos preparar aqui com o conjunto da enxada rotativa, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte Isso aqui é como se fosse um eixo cardan, e ela vai trazer a força aqui do motor da roçadeira para o final aqui do eixo que vai rodar a lâmina praticamente O sistema da Steel, ela é de quatro, ela tem quatro lados, que outras roçadeiras, ela é estriada, estriada ou fresada E aí a fresa é aqui de sete ou de nove estrias, que a copa lá, a Steel não, a Steel tem quatro lados só E esses equipamentos todos são de nove estrias, que a gente está vendo aqui Você marca uma aqui, como básico, que você vai contar ela depois Conta uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, que eu marquei Então aqui são nove estrias, que é compatível com esse equipamento Qual que foi a grande sacada desse pessoal lá de Petrópolis, onde eu comprei isso aqui Eles mandaram usinar, eles pegaram esse eixo aqui, que é de quatro estrias E esse outro aqui, eles fizeram uma fresa para nove, então eles adaptaram aqui A da Steel, a esse equipamento Ficou compatível com a Steel, esse equipamento Ele está meio empurrado assim, porque está guardado Então nós vamos trocar aqui a haste para mostrar para vocês Vamos substituir a haste que está aqui dentro Como se fosse esse cardan Então ó, a sacada é essa Você vai tirar Esse terminal aqui Que é o que tem O eixo cardan aqui dentro, vai desacoprar Ó, ele está saindo Olha aqui ó Tá vendo? São quatro também Quatro lados E esse aqui não, é uma fresa de nove Os equipamentos Os equipamentos Steel Ele vem aqui Aqui tem o lugar de encaixe com quatro E o lugar de quatro lados lá também Então nós vamos substituir isso aqui ó Vamos puxar, olha lá Ele saindo Ó, como se fosse um cardan Como se fosse não, é um cardan Ele que traz a força motor aqui Vamos deixar ele aqui de lado E agora nós vamos colocar esse daqui Então nós vamos colocar esse eixo cardan Que tem esse lado de quatro Aqui que vai acoprar Que é compatível com o Steel Vai acoprá-lo lá Aqui tem uma resistência ó Ó Sentiu a resistência aqui Mas virando ó Ele vai encaixar Ó Encaixou Pronto Então ele já está acoprado Esse eixo cardan Já está acoprado lá Agora nós traremos aqui Essa parte aqui ó Que essa é fresada Com nove fresa E vamos encaixar aqui E esse diâmetro aqui Ele é próprio para essa Para essa máquina Esse diâmetro aqui Influencia muito Então aqui tem que ser compatível Com esse diâmetro Para poder encaixar E entrar a parte que é sextavada Sextavada não Desculpa Fresada Com nove fresa Depois da fresa encaixada aqui Que tem um parafuso de aperto É uma chave Allen Que vai segurar esse gambão Aqui ó Esse varão como queira Tá aqui É esse equipamento tem um lugar Para engraxar ele Aqui embaixo Mas aqui ele já está Acoprado aqui Aqui é a inchada rotativa Vamos ver ela funcionando Ali E qual é a eficiência dela Numa graminha Que a gente vai cortar Tá montada agora Agora vamos dar uma Ligada do equipamento Vamos dar uma roçada aqui Nessa graminha Vamos ver como que vai sair Olha como é que ficou isso Vamos ver como é que vai sair Vamos ver como é que vai sair Vamos ver como é que vai sair Lembrando que as lâminas não estão afiadas Faz um tempinho que ela está parada Tem aquele matinho ali na frente ainda Vamos lá limpar essa área aqui Essa é a inchada rotativa Vamos ver como é que vai sair Vamos ver como é que vai sair Vamos ver como é que vai sair